Seguinte, eu sou o EduCoff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar aqui no Fortnite o modo do Counter Strike, né? Aquele que você coloca a bomba, defuta a bomba, coloca a bomba e defuta a bomba, entendeu? É times, então é meio complicadinho. Eu não jogo muito esse modo assim porque eu sou ruim. É só o profissional que joga esse peca aí, né? E os que tentam ser profissional, como o nosso amigo Paulinho, que mora aqui no Fortnite. Mas, se você quiser ser profissional na Fortnite, é só me apoiar aqui, Código do Corte, daquele jeito que provavelmente um dia você vai acordar assim e será um pouquinho mais profissional. Bora pro jogo agora, fechou? Parada é o seguinte, vou começar o jogo aqui, o time vai ser aleatório e a gente vai começar de pistolinha. É igualzinho o Counter Strike. A gente vai ter que juntar moedas pra conseguir comprar armas, coisa que a gente não tem ainda. Entendeu? Ó, Eduzão, vamos fazer uma estratégia aqui pra gente. Um defende meio, outro defende B ou defende A, pode ser? Tá bom, tá bom. Deixa eu só passar a música aqui rapidamente, porque tá muito alto. Tá, é... O Dengu, só tem um problema, você falou a estratégia pro pessoal, né? Porra, rapaziada, não. Nem escutou não, relaxa. Mano, é igualzinho o mapa, velho. Vem comigo, vem comigo alguém aqui, vem. Tem A, tem A, tem A. Tem A aí contigo, Edu. E aí, Paulinho, você tá achando que aqui é CS, meu querido? Só tô esperando você botar a cara aí, Eduzão. Isso, tô esperando a toa, porque eu não vou. Tem aqui no meio. Matou? Não. Ô, Gustavo, as costas do Paulinho. Pegou ele? Não, eu morri, Edu. Correu? Ah! É fake. É fake, porque no CS tem como se esclarecer essa cara. Eu acho que... Caramba, que bosta, velho. É mó difícil. Tá, a gente é o cara que defende, então? É isso aí. Mas agora não vai ser o cara que ataca, não? Ah, não, ainda defende, tá ligado? A gente juntou um pouco mais de dinheiro, então quer dizer que a gente pode comprar umas arminhas melhores, sabe? Que zica. Que da hora, velho. Pera aí, Dengu. Mas como eles venceram, eles ganham armas bem melhores que a nossa. Sério? É. Tá, Denguzinho. Aqui tem que ficar duas pessoas, já percebe isso aí. Eu tô com um pouco de medo. Vem comigo aqui, Vão. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. O Paulinho tá se amarrando, mano. Tá, tá adorando. Tão incidindo em casa. Ah, eles vão varando em fundo aí, Edu. Com cuidado. Não vão? Mano, que é isso? Eles estão indo aí, Gustavão. Tô achando, pelo menos. Tranquilo, meu amor. Eles têm dois minutos em cada round, tá, Edu? Não é dois não, é dois e uns quebrados. Então eles têm que plantar a bomba ou matar a gente. Aqui! Aqui comigo! O que que você deu a bomba aqui? Pode voltar, ô. Denguza. Socorro, eu tô preso aqui. Cuidado, mano. Ai, caramba. Ah, que louco, velho. Só se... Ai, vem o... Quarta, 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 quarta. Ah, tem uma, tem um. Ai! Vem o dois e mim! Cadê o meu time? Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Vai, Gustavão, mostra que você é melhor que o Paulinho no seu... Carrega! Carrega, Gustavo! Carrega! Tranquilo, Edu. Calma. É, vai embora, Izzy. Vai embora, vai embora, Paulinho. Ele não foi embora, ele não foi embora. Pera, pera, eu tenho que escutar, né? Iz, Paulinho, vai pra B, Paulinho. Vai pra B. Tô indo, relaxa. Pô, agora eu fiquei confuso, porque eu achei que era o outro Paulinho. Poxa. É, agora... Hoje a gente tem dois Paulinho. Tem o Paulinho 1 e tem o Paulinho 2. Quem é o P1 e o P2? Negócio, se você quiser me chamar de gato, eu aceito também. Pode ser. Aí, negãozinho, vai deixar ele falar assim de você? Me dá essa liberdade não, me dá essa liberdade não. Me tem namorado, hein, Paulinho. Ali ali em cima! Toma! Corre, Paulinho, pro outro lado. Vai, vai, vai. Não dá tempo dele plantar, eu acho. Ou dá, não sei. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Vai, vai, Paulinho. Vai! Isso, Paulinho. Planta, isso. Planta. Calma. O Gustavo... Cara, é muito estranho, velho. O Gustavo usa a tática de ICS no Fortnite. Não, olha como ele tá bem escondido, né, Edu? Ai, plantou! Ih! Plantou na B. Calma. Tá aparecendo aí na tela. 40 segundinhos, Gustavo. Mano. Porta ou janela, hein? Ai! Ai! Ai, bravo! Porra! Defente! Me respeita, Paulinho. Oh, sabe o que é legal? A gente tá com dois aqui. O Gustavo joga muito CS e o outro Paulinho do outro time joga também muito CS. Então, tamo equilibrado aqui. Tá equilibrado, verdade. Só que, tipo assim, eu jogo Deathmatch, então eu conheço o mapa. É basicamente isso. Eu jogo tristeza. Edu, não precisa nem comprar aqui não, Edu, ó. Se quiser, ó. Obrigado, mano. Na verdade, Edu, um presentinho pra você aqui, ó. Me dá ela aí. Caraca, deu pra comprar tudo e mais um pouco aqui. Tá, ferrou. Caraca, velho. É muita pressão, meu. Bota aí, Gustavão. Sei que você tá aí no meio. Vambora. Ah, tem gente no meio. Pelo Vils T.R. de novo. Tá aí contigo, Edu? Tá, não deu. Ele tá de 12, mano. Como assim? Aí no meio. Tá aí embaixo, meu ser, o Tifão. Ah, tem dois, tem dois, tem dois. Não. Boa, Gustavinho. Esse é o jogo do Gustavo, ó. De camuflagem, ó. Iiii. Calma lá, Gustavão. Você joga muito, Gustavo. Paulinho, vai pelo fundo. Vai pelo fundo. Fechou, fechou. Cura ali, mano. Cura o baque. Ali, ó lá, ó lá, ele correndo, ó lá, ó. Iiii. Mano, ele tá de baixo, fora. Quê? Cortou tudo. Irmão, velho. Ah, é muito difícil, mano. Pega a minha arma aí, ó. Ah, não. Tem igual. Paulinho, se eu fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Boa, Paulinho do Ani. Já sabe onde ele tá, o Gustavão. Fica tranquilo. Como é que é? 2x1, 1x1, como é que tá o negócio? 1x1. 1x1. É. Ah, para você cagão, ó. Fica aí mentindo pro cara. Preciso mentir. Aí, ó. Vai, Paulinho. Pega a 12 dele, Gustavo. Dentro de fusar. Dentro de fusar aí. Boa, Gustavo. Boa, Gustavo. Paulinho, vai, Paulinho. Não. Não, Paulinho. Joga na caixa e não vai lá, não, Paulinho. Vem cá, Paulinho. Vem cá, seu Nilba. Gustavo, eu vou honrar o time agora, Gustavo. Eu vou jogar. Me dá uma 12, qualquer coisa que você quiser aí. Que eu vou honrar o time agora. Eu vou honrar. O que é? Pera. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Peguei. Ah, é muito difícil, velho. Gustavo. Ó o que eu peguei aqui, Gustavo. Ô, com rabo. Ó, vamos ver. De coisa, né, Paulinho? Sem vergonha. Ô, dengozinho já levou, fi. Edu tá aqui no fundo já. Atrás da porta. Gustavo tá aqui na... Ah, eu caí, velho. Gustavo tava na B. Mano, eu tomo muito dano, velho. Por que isso? Mas você não quer estar comprando um shield, não, Duzão? Não. É. Ah, é por isso. Ah, por isso, Edu. Ah, eu não sabia que você ia comprar shield. Tem que comprar shield. Ele tá meado, vai, Gustavo. Vai, ele tá meado ali. Ali, ali, ali. Ó o Chalf. Cuidado das costas, Paulinho. Dengoso do céu. Sem certeza. Aqui não tem quequê, não, mano. Ih, eu nem sei. Eita, rapaz. Caraca, velho. A mira tá boa, hein, Tiff? Calma, calma. É, Tiff. É, time, eu vou comprar shield depois. Pode ficar tranquilo. É por isso que eu tô morrendo, então, que nem um cocô. Vou para o Paulinho. Tá, tava aí. Ele deve tá lá, Gustavo. Lá mesmo, onde você tá achando? Eu não tenho essa certeza, não, hein. Bom, ele tem pouco tempo. Tá com o Gustavo, Dengoso. Pode vir, Dengoso. Ali em cima que você tá, cê viu, né? Tá aqui, tem aqui, tem aqui. Aham. Aí mesmo, Dengoso. Pistolinha, pistolinha. Ah, não. Pera aí. Pega a jogada. Eu falei pistolinha, Dengoso. Você não me escutou. Meu Deus, Dengoso. Boa, Riffão. Caraca, meia, pô. Eu protesto. Eu não quero que o Dengoso é a minha line, não. Ah, não. Vamos fazer uma troca de line. Nossa. Ô, tem shield aí? Como compra shield? É o shield no meio, Duzão. Ah, eu não sabia. É por isso, então. Ah, é por isso. Edu, vem aqui junto comigo, Edu. Vem, 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 vem. Relaxa, meu querido. Agora eu tô shieldado. Tem... Aham. Isso, isso, isso. Melecada, vem, vem, vem. Aqui, vai, vai, vai. Tá, gente. Tem uma lanança que isso é ruim. Hum, você tá no time. Esses foram pro A, B, tá? Foram, certeza. E eu que é. Estão tudo escuro aqui. Isso aí, é um monte de gente. Estão tudo aí dentro. Caraca, velho. Mano, ferrou. Paulinho, olha aí, olha aí, Paulinho. Levei um. Coça, coça, coça. Ô, tifão, já morreram. Viu atrás, viu atrás. Ah, na moral, bordo. Boa! Porra, falei que eu não rouro o time. Eu falei. Destruiu, Edu. Destruiu, Edu. Mandou muito. Eu só precisava de shield. Só isso. Eu não sabia que ele comprou shield. Mas também, olha aqui. Olha o shield como que é o negócio. Nada a ver, capaçoca. Olha aqui, ó. Agora virou, Edu. Agora virou. Agora nós ataca. Bora, guys. Edu, vem, vem. Segue, eu, segue, eu. Segue, eu. Não, eu vou ter que ir rápido. Eu vou ter que ir rápido. Só vem, só vem. Vem, vem, vem. Tá. Espera aí, Dengoso. Estou seguindo, estou seguindo. Vai ser. Calma. Pô, Dengoso é muito... Foi sem querer. Foi sem querer. Ah, está geral na varanda. Gustavo acabou de passar na varanda. Está de shield, Gustavo tem de shield. Já sabe, né, Gustavo? Vai, vai, vai. E atrás, 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 atrás. Morri para o Paulinho. Ah, é, Gustavo sem vida. Gustavo sem vida. Aí, aí, os dois, os dois. Na bomba, na bomba, na bomba. Ah, meu Deus, velho. Agora eles vão defustar, Edu. Cadê a bomba? Ah, Edu, planta, Edu, planta. Eu já plantei, meu querido. Eu já plantei. Filha da mãe. Chega um pouquinho para trás, Edu. Relaxa. Ah, lá, lá, lá. Só para assustar mesmo, só para assustar. Porque tem, mas eles não têm. Só se esconde, Edu, isso. Isso. Boa, garoto. Boa, Edu. Ganhamos, ganhamos. Bum. 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 Não. Peguei o jeito, peguei o jeito. Caraca, mano, daram muito agora. Peguei o jeito. E o Dengoso quase que aguentou a nossa estratégia. Você viu, Gustavo? Dengoso, mano. Eu ainda gritei no final ali, pô. Falei, ô, Edu, vão defusar a bomba. E os caras ficam lá, igual o povo. Mas depois eu encontrei o Dengoso também? Deixa eu ver que eu posso pegar. Caraca, mano, é muita pressão, velho. Estamos safe, estamos safe. Passou um. Na onde? Cai no meio. Está no meio um. E, Paulinho, está tirando? Está achando que é que é esse S, que ela matava no sniper? Nossa. Ah, velho, mentira. Ah, mano, essa arma minha não mata, velho. Peguei um, peguei um. Peguei dois escuros baixos. Peguei o Tiff, peguei o Tiff. Boa, boa, boa. Vai B, vai B, pode B. Pode falar código, que eu não sei não. Ai, bombe B, ué. Não, não, o outro ali, dois escravos, dois escravos, dois escravos para baixo. Está aqui, está aqui. Ai, vai Paulinho. Vai Paulinho. Um tiro, um tiro você vai matar ele. Não. Boa. Vai Paulinho, seu Nilba. Ganhamos, ganhamos. Matou todo mundo. Ainda não, ainda não, que é onze, Edu. Mais uma não a ganhar e a vitória é nossa. Mais uma então, fechou, gente. Está easy, está easy. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, gente. Vamos virar. Deixa eu ver o que eu compro. Sobrou duzentos e cinquentinho. Edu, só vem aqui, velho. Estou inventando. Relaxa, relaxa, eu estou aqui que é boa. Tem que comprar sempre o shield, hein. Só para avisar. Ui, rapaz. Eu não estava comprando o shield, estava mó ruim, mano. Pelo que eu estou vendo, dois A e um B. É isso aí, mano. Não, ok. Tem escuro, tem escuro. O que? Estou brincando. Ai, o Paulinho está aqui, mano. O Paulinho está marcando. Ai, o Gustavo está na B. Gustavo está na B. Sai a nossa, sai a nossa, Edu. Pode vir. Ah, na verdade. Estou indo, estou indo. Não! Você enganou. Você achou o ganho, Paulinho. Está na, está na. Prontou, plantou, plantou? Pode rodar, Paulinho. Pode rodar, Paulinho. Estou rodando, estou rodando. Tem alguma coisa errada. Matei um! Matei um! Matei um! Cadê o Paulinho? Volta, Paulinho. Acho que tem uma coisa errada. Ele falou que está rodando. Ele está rodando o mapa todo, mas vai dar tempo, não. A bomba tem que ser desfusada. É. Coitado. Coitado. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aí com você? Está aí com você, Paulinho. Está aí com você, Paulinho. Atrás, atrás, Paulinho. Que isso, Paulinho? Yei! 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 Vamos ganhar, time! Acabou? Acabou? Acabou! Foi vitória? Foi vitória nossa? Foi humilhação. Só queria falar assim, que eu não estava colocando shield no começo, então é por isso que nós estava perdendo. Senão vocês iam perder de zero. Em minha defesa, meu time não conhecia o mapa. Ah, todo mundo conhece o mapa. Só nós dois conhecia, Paulinho. É, todo mundo conhece o mapa. Nada a ver, mano. Olha aí, se quiser ver o mapa de cima. Não conhecia não. Então vamos de novo, então. Revanche. Pronto! Opa! Agora! Pronto! Vamos ver com quem eu vou. Eita, ferrou. Nossa! Não ferrou nada! Nossa, ferrou pra não. Estou com os dois caras do CS comigo, moleque! Ah, eu ia agora, feio! Ah, eu ia lá! E aí! Vamos, Paulinho! Mesmo a calma, vai lá. Eu vou a calma. Demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem certeza, Paulinho? Só vai. Vamos embora, cara. Espera eu movimentar, depois você vai. Demorou? Demorou, demorou. Espera bosta, eu vou para a frente aqui. É B? Gustavinho, cuidado, Gustavo. Tem gente B? Me vira aqui, ó. Tá aí, tá aí. Nossa! Boa, boa, boa! Não teve como não, veio doente. Dá essa pistola pra mim, hein? Tô andando B? Tô andando B. Ah, não, 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 não! Boa, boa, boa! Boa, funciona! Não! Quem que tá faltando? Um tiro, 50, tá defundando a bola. Boa, time! Boa, time! Boa, time! Boa, time! Nossa, gente, foi mal, mano. Não sei lá com vocês, mas é o meu momento aqui, né? Nunca ganho. Ainda teve cena de Chiffy morrendo a picareta, Edu. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi funcionando, Tipo, não vem, não. Ué, pra mim não funcionou? Ah, isso é choro. Faltabilidade, né? Faltabilidade, né, quando fica assim, né, Tipão? Ah, pegar na picareta não ser fácil, né, Edu? Ah, não vi você chegar perto de mim, né? Né? O meu time tá matando você antes. Ah, tem que ser dois pra carregar, né? Ah, que pena, né? Ah, é muito choro, homem, né? Tem um no meio, tem um no meio, embaixo. Tô sendo engolido. Acabou minha bala. Ah, não, mano, eu tô engolido, mano. Tifão, o Tifão tá comigo, ferrou. Ah, a bola me arroca, acabou a bala. Mano, eu acho que tu tá varando. Ou Edu matou ele já? Nossa, Edu fica escondido, velho. Que coisa? Gonia, mano. É CS? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ô, Tifão, ô, Paulinho, fala aí o cara que fica se escondido no mapa de Capitula e Lama, fica reclamando agora? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui embaixo? Tá. Tá na base de CT ele aí, ó. Não, não fala minha língua, Paulinho, assim não dá, né? Tá, ele tá aqui. Vai da fonte, Edu, vai da fonte. Mudou, mudou, tá na varanda aí, Gustavão. Tá tranquilo, Paulinho. Cadê esse pilantra? Oi, Eduzão. Oi, Eduzão. Tá aí, Eduzão. Tá aqui, Eduzão. Oi, Eduzão. Não vai, tá defusando, só matar ele. Tá apontado você não, Paulinho, vai de afundar. Aí não, Gustavão. Aí não, Gustavão. Ah, Gustavão, Gustavão, pô. Pode vir. Eu acho que o Tifão é um mito. Pago, monstro. Uma lenda viva. Triste, triste. Eu tava um pouco sem vida, foi só um tiro. Por que eu tô de lado, Zão? Vocês perceberam que as armas, nunca, tipo, você não vai nunca ter as armas zicosas? É verdade. É muito difícil, tem que ganhar todas, quase, eu acho. É muito caro. Alô, Edu, Edu, cadê o C? Só pra você sentir o gosto, tem meu 10. Acabou, quer que eu não me arro, Gustavão, agora? Nossa, já tomei. O que aconteceu aí, Paulinho? Galera, deu ruim que eu esqueci de comprar shield, hein? Zoando. Ferrou, Paulinho, foi mal. Cadê o Gustavão? Cadê o seu, Gustavão? Tá morrendo, Paulinho. Ixi, o que aconteceu? Morreu? Gustavão morreu? Morri, eu tava sem vida e sem shield. Caraca, tem uma dor, irmão! Não! Aquela arma que você me deu, Gustavão, não segura. Eu fui segurar, só me ferrei. Eu nem sabia que arma que era. É, você me deu um cocô. Ah, era dourada, né, Edu? Pensei, pô, bagulho louco, né? Pô, mas tem altas armas douradas, você comprou a pior pra ele, então. Ele comprou, é, ele comprou. Ô, só vem aqui, ó. Vem, Paulinho, também. Vambora, vambora. Arrisquei, hein? Eu vou te... Vem, vem aqui, Edu. Tá, tô indo. Morou. O Tiff esqueceu de comprar shield. Não precisa não, ele tá se garantindo. Tá se garantindo. Vambora, Gustavão. Tá. Morri, morri. Foi ruim. Foi ruim, eu não troquei arma. Fui trocar arma, troquei errada. Eles vão botar na B, rapaziada. Onde que é a B? A B é do outro lado. Nossa, tem um B gigante no A, Batifão. Achei. Já viu, né, Tiff? Não. Tá no carro aí, ó. Eu vou saber onde é que é o carro? Deu a direita. Quer dizer, esquerda, não sei. Ô, caramba. Esquerda, esquerda, esquerda. Isso, o negócio tá louco. O negócio tá louco. Não, porque se eu falar direita ou esquerda, vocês podem... Por que a pessoa escondida, Gustavo? Não, Gustavo, sai daí. Sai daí, Gustavo. Direita agora, Tiff. O que eu vou fazer? Aí, ó. Eu pensei, aqui dá pra ver, Paulinha. Que agonia, velho. Que agonia, mano. E não vai dar tempo. O que não vai dar, rapaz? O que não vai dar tempo é o caramba, rapaz. Tá quase dando certo, Gustavão. Tá quase. Eu sei o que eu preciso fazer agora, gente. Eu caguei ali mesmo. É, eu admiti que eu morri muito fácil pro Paulinho, coisa que não deveria ter acontecido. Foi, tu morreu logo pior. Caralho, é assim, Paulinho. Dá a cara aqui, então. Dá a cara aí. Posso mais nilba, mano. Pô, alguém roubou minha arma. Não fui eu. Agora é o último, tá? Vem, vem, vem. Opa, pegou, hein? Que isso, rapaz? Pegou, hein? Humilhado, hein? Que isso? Não precisa disso não, né, Paulinho? Paulinho. Ai, o Edu tá no meio. Bora, vambora. Um já foi. Já foi um também aqui. Mentira, mano. Eu não acredito nisso, não. Não acredito no negócio. E aí, negócio? NÃO! Eu, 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 eu! Peguei 12, pegai 12. Não! Cuidado, eles estavam a fundo. Ele tá ali embaixo, Gustavo. Na direita, na direita. Ali embaixo, ó. Na direita. Isso. Tá aí mesmo. Pronto, tá lá. Esse cara vai dar a volta. Peguei 12, pegai 12. Não, ele tá lá, ele tá lá ainda. Se ele tá falando da 12, ele tá lá. Aí, ele tá lá. Viu, viu, viu? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ele passou pela varanda? Passou. É uma varanda, aquela ali? É, aqui é uma varanda. Não, ele tá aí embaixo, ele tá aí embaixo. Aqui é a base. Ele tá aí embaixo, tá na base, então. Tá, tá aí embaixo, tá aí embaixo. Só segura, só segura, Gustavo. Boa, Gustavo. Boa, Lula, Pau. Ai, ai, Dengozão. Cadê? Valeu, Dengozão. Faz um dancinho aqui pra pichar ele. Ó a dancinha. Gostei, gostei desse mapa. Agora entendi o Paulo e o Fica jogando CS o dia todo. Qual é o nome desse mapa aqui mesmo? 10x2. Tristeza. Ixi, eu tô sem... Vai lá, Gustavão. Mano, ferrou. Você vai pra aí, Eduzão? Não, não tem o que fazer. Eu tô pistola, pistola, eu sou cocô. Não tem problema não. Todos nós... Ah, acho que não tem como subir aqui, Gonçalves. De verdade. Só pra tirar por cima da porta, que coisa legal. Tá, passou um pro fundo. Passou um pra você aí, Eduzão. É, você falou pro fundo, mas eu não sei por onde ele vai vir, né? Comigo, Paulinho. Nossa, defender é muito ruim, mano. É mais difícil, né? Tem aí, ô? Tem, ô, tipo, conta aqui. Mais um? Ajuda, ajuda, ajuda a porta. Paulinho tá... Isso, o Paulinho tá morto. E o Dengoso tá miado também. Costa, 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 cria em mim, cria em mim. Ah, não tem tipo ele. O Tiff tá só... Ah, você morreu, Edu. Morri. Tá o quê? Tá o quê? Eu morri, eu morri. O Paulinho não cuidou do lugar dele não, hein. Claro que eu cuidei, você com o molho, o HS, que você ficou tonto. É, mas eu fui, passei, matei o Edu. Cuidado do teu time. Tem que ganhar essa? Eita, Paulinho! Tomou e tomei, hein? Tomei nada. Vou fazer uma parada aqui, ô tio. Ó, 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 escuro debaixo. É o quê, Dengoso? Uhum. É bom que eu vou trabalhar com o Dengoso, que ele é ansioso. Eita, o quê que é isso? Caraca, os caras tem granada? Ô, eu acho que dá muito pouca moeda, que se desse uma moeda, ia ficar mais legal. É, eles são bem mex... Que moeda. Que? Bem mex... Mexquinho. Atrás! Peguei o Paulinho, no escuro. Boa. Boa. Estou passando varanda. Edu tá no escuro, hein. Edu tá embaixo. Gustavo... Varanda, 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 varanda. Tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ai, morri. Tá dentro da A. Aqui, ó. Subi nem, subi nem, Dengoso. Não deu, não deu. Tá com o shield. Varanda, varanda, varanda. Caramba! Tá só passar. Tá malado, plantando. Morre não, Tipe. Morre não. Por favor, Tipe, não morre. Sem vida, sem vida. Ah, não é possível, mano. Meu time é incrível. O detalhe não é o Dengoso. O detalhe... Quer dizer, não é o sério. Ah, Dengoso. Cala essa sua boca, Dengoso. Nem falava, Dengosão. Fica quieto que é mais fácil. Mano, nunca tem dinheiro. É, isso que eu falei pra você. É muito ruim. É muita pobreza. É muita pobreza. Aqui só tá na bad, irmão. Vem cá, Tipe. Vem comigo, Tipe. Olha o cara que tá acertado ali. Ferrou, gente. E agora? Tá todo mundo quietinho, todo mundo assustado. Tudo fundo aqui. Ah, mano. Tudo fundo, tudo fundo. Tifão também... Não. Tifão tá no meio. Tá indo pro escuro baixo, Edu. Tá na tua direita aí. A porta aí, Edu. Isso. Você cagou onde que eu tô. Esse que é o problema. Querido. Só tá o Edu? Vai, Eduzão. Vai, Eduzão. Vai, Eduzão. Vai, Eduzão. Vai, Eduzão. Nossa, eu fiquei preso. Eu buguei. Não foi pra minha, não. Não foi pra minha. Vocês viram, né? Tá gravado. Vai, viu. Vai, viu. Esse time MCS aí seu, Eduzão. Joga mais, viu? Joga mais. Entra no CS, então, irmão. Entra no CS, então, irmão. Deixa eu checar o meu celular aqui. Deixa eu melhorar a mira. Tô checando o meu celular aqui pra ver quem pediu a opinião do Tif. Ah, bem. Não precisa não melhorar a mira. Isso mesmo. Vou até pesquisar no Google também, Edu. O importante é que a gente ganhou aqui de lavado. O Gustavinho segurou geral aí na primeira. E isso já me deixa muito feliz, entendeu? Porque, ó... É, humilhamos na primeira. Humilhamos mesmo. Humilhamos. Tá, tomando embora então, gente. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa um likeão pra nóis. E é isso. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. E a gente deixa eu ganhar a segunda aqui pra não ficar feio, né? É nóis. Fui. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho